É só me perguntar E agora a raiz Agora a raiz Agora a raiz do meu tomada Entendeu? Uma fleira Dezende Entendeu, deu, Grosso Roberto Entendeu, João Lendinho Entendeu É assim que eu decidirei uma fleira Amém. 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 É pistachio ice cream. Amém. 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 Cmon, Get it. Get it. Cmon, You can do it. There You Go. Big Girl. Se inscreva no canal.